Neste dia tão especial, não poderia me deixar de associar e felicitar a Associação Empresarial de Braga. 160 anos de muita história, 160 anos de muita visão e, sobretudo, 160 anos de afirmação e de consolidação. Muitos parabéns à Associação Empresarial de Braga, muito sucesso e, sobretudo, continuamos juntos a trilhar um caminho de sucesso em prol da nossa região.